Olá, crianças! Eu sou a Tia Lucília e hoje eu trouxe uma musiquinha muito legal pra cantar pra vocês. O nome da musiquinha é Os Cinco Macaquinhos. Cinco Macaquinhos pulando na cama. Caí com cabeça no chão. No meio do médico, ele disse Nata de macacos pulando no colchão. Quatro Macaquinhos pulando na cama. Um caiu com cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse Nata de macacos pulando no colchão. Três Macaquinhos pulando na cama. Um caiu com cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse Nata de macacos pulando no colchão. Dois Macaquinhos pulando na cama. Um caiu com cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse Nata de macacos pulando no colchão. Um macacinho pulando na cama. E caiu com cabeça no chão. E caiu com cabeça no chão. E ele disse Nata de macacos pulando no colchão. Nata de macacos pulando no colchão. Então, crianças, vocês gostaram da musiquinha do macaquinho? Eles pulando na cama? Agora, vamos colocar os macaquinhos de volta na cama? Vamos lá? Agora, nós vamos colocar o macaquinho número um. Vamos fazer um com o dedinho? Vamos lá? Um. Um macaquinho na cama. Agora, nós vamos colocar o macaquinho número dois. Ó, o número dele. Vamos fazer com o dedinho. Dois. Dois macaquinhos na cama. Um. Dois. Agora, vamos colocar o terceiro macaquinho. Três. Três macaquinhos na cama. Macaquinho número três. Vamos contar? Um. Dois. Três. Três macaquinhos na cama. Agora, nós vamos colocar o macaquinho número quatro. Vamos fazer o quatro com o dedinho? Quatro. Vamos colocar? Macaquinho número quatro. Quatro macaquinhos na cama. Vamos contar? Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Quatro macaquinhos. Agora, nós vamos colocar o último macaquinho. O macaquinho número cinco. Vamos fazer o cinco com os dedinhos? Vamos lá? Cinco. Vamos contar quantos macaquinhos agora nós temos na caminha? Vamos lá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco macaquinhos na cama. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos da Tia Lucília. Até a próxima historinha. Tchau. Tchau. E aí